Nós vamos agora de volta ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Carandina? Bem, Aline, governadores que participaram da reunião com a presidenta Dilma Rousseff divulgaram uma carta em que eles se colocam contra o processo de impedimento que tramita contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. A carta é intitulada Carta pela Legalidade. Eles dizem que a história brasileira se ressente das diversas rupturas autoritárias e golpes de Estado que impediram a consolidação da democracia de forma mais duradoura. Tanto é assim, dizem eles, que este é o período mais longo de normalidade institucional de nossa história, conquistado após a luta de amplos setores da sociedade. Eles continuam dizendo que, nesse sentido, é dever de todos zelar pelo respeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Os governadores dizem ainda que entendem que o mecanismo de impedimento previsto no ordenamento jurídico é um recurso de extrema gravidade que só deve ser empregado quando houver comprovação clara e inquestionável de atos praticados dolosamente, isso quer dizer com intenção, pelo chefe de governo e que atentem contra a Constituição. O processo de impedimento, aberto na última semana, na última quarta-feira, não tem, segundo eles, essa fundamentação. Não está, já que não existe qualquer, não existe nenhum ato da Presidenta da República que possa ser considerado como um crime de responsabilidade. Eles terminam dizendo que compreendem as dificuldades que o país vive e que lutam para superá-las, mas acreditam que as saídas para a crise não podem passar ao largo das instituições e do respeito à legalidade e, por isso, eles conclamam o país ao diálogo e à construção conjunta de alternativas para que o Brasil possa retomar o crescimento econômico com distribuição de renda. Assinam a carta governadores de 15 estados mais o Distrito Federal, Aline. Tá certo, Ricardo Carandina, ao vivo, direto do Palácio do Planalto.